Mais um vídeo aqui do canal, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu sou uma pessoa, vocês me conhecem, né, vocês sabem que eu gosto de novidades, não sei se vocês estão reparando, mas cria uma novidade já, entendeu, tem um negócio que já tá meio diferente, assim, não sei se vocês estão percebendo, entendeu, gente, tô com uma câmera nova, vou mostrar pra vocês tudo dessa câmera nova, tudo que ela faz, tão vendo que ela tá me seguindo, ó, tipo, eu tô mexendo a câmera, ela tá olhando pra minha cara porque ela tá marcando a minha, minha cara, mas eu vou falar mais um pouco depois pra vocês de tudo que essa câmera faz, mano, vocês não tem noção do que que essa câmera faz, enfim, mas é isso, sair correndo, entendeu, pra vir buscar essa câmera nova que é essa daqui, ó, que eu falei que ia mostrar pra vocês, peraí, ó, que eu falei que ia mostrar pra vocês, é essa daqui, ó, a Osmo, peraí, deixa eu coisar minha cara mais, deixa eu parar de coisar minha cara, pronto, tô aprendendo ainda, calma, ó, essa câmera nova aqui, entendeu, a DJI Osmo Pocket 3, A3, porque eu tenho A1 e tenho A2, é, mas eu vou, o que eu faço com A1 e com A2, entendeu, então fiquem ligados, porque provavelmente vai rolar a rifa, entendeu, vocês podem adquirir, se tiver sorte de ganhar A1, entendeu, Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, depois eu vou falando mais um pouco sobre a câmera, tô dirigindo, mas como ela segue o meu rosto, aí, agora eu não preciso ficar olhando pra ela pra saber se eu tô filmando a minha cara ou não, entendeu, vou filmar hoje o meu dia, então, ó, já ficou o aviso, câmera nova, teremos muitos, muitos vídeos, entendeu, Vou filmar tudo, agora, a qualidade da imagem vai ser muito melhor, na, a noite tem um modo especial aqui também, né, de filmagem aqui, que é de pouca luz, então, meu, agora só, só senta e assiste, que vai ter um monte de vídeo, e é isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu vou fazer, e se vocês gostam de assistir, já deixa o like aí, E já se inscreve, porque, tem um monte de gente que assiste os vídeos do canal, mas, não se inscreve, então, bora se inscrever no canal, pra eu continuar gravando vídeos aí pra vocês. Tá aproveitando, gente, hoje, eu fiz um treino, vocês não tem noção do treino que eu fiz, hoje é um treino especial, né, que foi feito pela CrossFit e tal, como eu já falei pra vocês, que tem vários treinos diferentes e tal, especiais mesmo, que são feitos em dados especiais, E hoje era um treino que eram mil subidas na caixa, com uma mochila nas costas, com peso, tinha 20 quilos, o meu tinha um pouquinho mais de quilos nas costas, meu, subida ia ser mil vezes, aí, eu tava terminando, faltavam 100 subidas na caixa, que é uma eternidade pro final, né, faltavam 100 subidas, e o cara da câmera me falou, Bruno, sua câmera chegou, vai ter que vir aqui me buscar, eu tô aqui em São Paulo, eu nem passei em casa, a roupa que tinha em casa, aí, eu coloquei, deixa eu mostrar a roupa que eu tô, olha isso aqui, a roupa que eu tô, tô parecendo o Agostinho Carrado, todo colorido, que é a roupa que tinha lá na minha bolsa, que eu tava todo suado, né, aí, eu coloquei essa roupa aqui mesmo, enfim, tomei banho no box, né, óbvio, senão não ia dar pra ver, mas eu tomei banho lá no box, a roupa que tinha lá na bolsa, eu vim, Ai, mas, ó, estou satisfeito, agora eu tenho que ir pra casa, dar comida pros cachorros, pras crianças, levar as crianças pra rua, tem muita roupa pra lavar, tem um quartinho pra arrumar, e vocês vão acompanhando tudo, porque vou filmar tudo pra vocês. Eita, meu Deus, olha quem chegou, ai, vocês estavam presos aí até agora, né, meu Deus, Deus, o que foi? Hã? O que foi? Tava com saudade? O que foi? Vamos lá, estamos num lugar mais escuro agora, a gente já tá testando a câmera pra ver se a qualidade da imagem vai ficar como ela vai ficar. Tá escura aqui, dá pra ver vocês? Deixa eu ver se dá pra ver vocês. Deixa eu ver se dá pra ver vocês. Tá quente, né? Ainda bem que eu deixei a janela aberta. Vocês estavam torrando, torrando aqui dentro. Bom, gente, cheguei, tô dentro de casa, ó. Dentro de casa, então, já tô testando a câmera pra ver, porque tá mais escurinho aqui, entendeu? Aqui tá mais escuro ainda. Então vamos ver se ficou boa, assim, a qualidade da imagem, eu espero que sim. Mas, ó, como eu disse, eu tenho as outras duas. Eu tenho a Osmo Pocket 1 e tem a Osmo Pocket 2. Aí, a 1 eu vou ver o que eu vou fazer, a 2 também eu vou ver o que eu vou fazer. E, assim, essa daqui eu vou testando e mostrando pra vocês. Tipo, como eu não sou patrocinado pela DJI, entendeu? Então eu vou falar o que é bom e o que é ruim. Se tudo der certo, se essa câmera aqui for, tipo, muito topzera, entendeu? Se ela for muito topzera, possivelmente, provavelmente, eu vou, eu vá, até aposentar a outra câmera que eu tenho, uma grandona. Mas, se, tipo, ela deixar a desejar, por exemplo, aqui no escuro, assim, se ficar, se não ficar muito boa, assim, ó, a qualidade, não sei, vou testando, né? Se for boa, aí eu fico só com ela mesmo, que ela é mais prática mesmo pra, pra poder gravar, porque ela é só um negocinho, ó, ó, ela é pequenininha, tá vendo? É isso aqui, ó, ó, minha mão, tamanho da minha mão, tamanho dela aqui, ó. Ela é pequena, então, é de boa. Agora é o tapete, que eu preciso arrumar, o tapete tá aqui, ó, deixa eu ver se ele vai, aqui. Se ela for topzera mesmo, aí eu fico só com ela e dou um fim nas outras câmeras, vou vender as outras câmeras, que não adianta, né, ficar com quatro câmeras, sendo que eu uso uma só, né? Ó, eu já vou mostrar as coisas que tem pra vocês, mas daqui a pouco eu mostro tudo que vem no kit, vem essa bolsinha maravilhosa, olha que linda, que beautiful. Então, daqui a pouco eu mostro, porque eu tenho que primeiro lavar a roupa, né, vamos por partes. Olha que tá bem escuro, vamos testar aqui, pra ver como fica. E aí, como vocês estão me enxergando? Nossa, fica bem boa mesmo, parece ficar bem boa. Aqui, beleza, tá muito escuro mesmo. Então, tipo, se ficar bem boa, é porque ela é bem boa mesmo. Mas, então, por que que ela é mais clara? Por que que ela pega mais, fica melhor a imagem? Puta, eu deixei assim o quartinho. Nossa, olha como tá o quartinho. Que eu saí na correria, eu tava procurando uma mochila, que o treino foi com mochila, e o Rafael falou assim, tá dentro das malas. As malas estavam dentro do guarda-roupa. Eu tinha esquecido, que eu tinha deixado assim. Olha isso. Olha como eu deixei o quartinho. Meu Deus. Ainda tem colocado em cima ali, ó. E as roupas pra lavar são essas aqui, ó. Olha isso. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Olha esse tanto de roupa. O cesto de roupa é aquele ali, ó. Tão enxergando ali? O cesto de roupa? É aquilo. Só que tem tudo isso aqui. De roupa. E eles já tão aqui, ó. A corda toda. O que foi? Aqui. 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 Vem câmera, aqui, junto, vamos junto, levar as coisas, vai, vai crianças, desçam, ah, e detalhe, o senhor Rafael, nem o Rafael nem o Marco, na real, eles sabem da câmera, mas na verdade, ó, de verdade mesmo, tinha nem que saber, porque quem vai pagar sou eu, entendeu? Não deu satisfação, sou eu que vou pagar, mas, quando eu for buscar eles mais tarde, porque eles estão lá no salão, aí eu filmo pra vocês verem a reação deles, vamos ver o que eles vão falar, eu acho que não sei se eles vão perceber, acho que sim, né, porque ela é um pouquinho diferente da outra, mas é parecida, mas vamos ver se eles vão descobrir. Pronto, agora eu tô aqui cheio de roupa pra lavar, beleza, eu botei as toalhas, tal, porque tinha que dar uma limpada na máquina, mas olha aquilo ali, ai, ai, gente, de novo começou isso, deixa eu ver se dá pra, coisa aqui, ó, olha lá, não sei se vai dar pra ver as queimadas, e tá vindo tudo pra cá, a fumaça, que bosta, olha isso, basicamente temos roupas escuras, e pretas, né, azul, escuro, tal, preto, cinza, só isso, olha a roupa branca, e olha o restinho, olha agora quanta roupa preta, mano, tem, tem muita roupa preta pra lavar. Bom, vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês tudo que veio com a câmera, tá? Ó, primeiro de tudo, eu já mostrei pra vocês, veio essa bolsinha amara, que ela tem, ela é super organizadinha lá dentro, tá vendo? Tem várias divisórias, por quê? Vieram várias coisas. Esse kit aqui, ele é o Creator Combo, ó, é esse kit aqui, de Creator. Então vamos lá, primeiro de tudo, vem essa capinha aqui pra poder guardar a câmera, dentro da capinha, e tá vendo que ela tem esse negócio de focar a minha cara, aí focar no negócio, não sei, né? Às vezes nem tá focando, né, no negócio, mas é assim mesmo, aí ela foca lá no negócio, desfoca o fundo, tá vendo que eu tô desfocado, e aí depois ela foca em mim de novo, desfoca o fundo, foca em mim de novo. Foi um dos motivos que eu queria essa câmera também. Enfim, vem essa capinha aqui pra poder guardar as coisas dentro. Eu guardo a câmera aqui dentro e guardo também, gente, veio uma lente grande angular também, junto, que vocês não acham que tem muita diferença, mas eu sempre acho que tem muita diferença, porque eu gosto muito dessa lente grande angular. Essa daqui, ó, se eu coloco ela, ela é magnética, eu só coloco, ela já fica lá. Ela fica com um óculos de 15 milímetros, né, na lente. Essa daqui tem 20 milímetros, essa daqui ficaria com 15 milímetros. Então, dá uma olhada, aí as laterais, ela fica arredondada. Dá uma olhada na porta aqui, onde ela tá, tá sem a lente. Eu vou colocar a lente. Tá vendo que tá pegando mais que a porta, tá pegando a lateralzinha aqui, tá pegando a partezinha da janela lá também. Aqui, ó, já começou a pegar a planta, que tem uma planta aqui, tá vendo? Aí, se eu tiro a lente, já diminui. Vocês viram como aumenta bastante com a lente grande angular? Veio essa lente, aí vem esse microfone aqui também, que é um microfonezinho que eu consigo ou colocar ele assim, com babela, né, tipo, assim, ou também ele vem com, isso daqui é no Creator.com, tá? Que é só nesse kit aqui. Vem também com esse negocinho aqui, ó. Estamos vendo, vem aí, tá dando pra ver? Não sei se tá focando. Agora tá, eu acho. Ele é um imã, isso aqui. Aí, esse imã, ele fixa junto com o microfonezinho, ó, tá vendo? Por que esse imã aqui? Ele é bem ruim, esse imã de tirar, peraí. Aí. Por que? Eu coloco o imã por dentro da camiseta aqui, ó. Aí eu coloco o microfonezinho aqui. Pronto, ficou o microfone, entendeu? Pra isso que serve esse imãzinho aqui. Mas também, por exemplo, se eu quiser colocar o microfone por dentro, aí eu deixo o imãzinho por fora, boto o microfone por dentro, e já era, entendeu? Aí, tipo, consigo usar o microfone assim também. Aí vem ali essa outra parte aqui, ó, que eu acho que eu não sei se eu já mostrei. É que tá carregando agora. Isso aqui, ele é um carregador portátil, tá? Então eu consigo acoplar isso aqui junto com a camerazinha aqui, se vocês estão me assistindo. E aí, ele já carrega a câmera também. Vem o cabo, sem novidades. E vem o negocinho pro microfone também, que é aquele espelhinho lá do microfone, sabe? Aqui, ó. Esse espelhinho aqui do microfone, de tirar o ruído. Vamos ver. Eu não liguei ainda o microfone. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei nem como que liga. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Liguei o microfone. Calma aí, que é a primeira vez que eu liguei o microfone. Ó, agora eu tô falando com o microfone. O áudio deve estar diferente, realmente, porque ele abafa meio que o som. Deixa eu colocar um negócio aqui. Aí, assim, ficaria o microfone, entendeu? Acho que fica mais limpo, só que fica um pouco mais baixo o som, pelo que eu percebi. Só que só dá pra usar esse microfone. Dá pra usar bastante. Mas, assim, dá pra usar mais o microfone quando eu estiver na área externa, assim, sabe? Quando tiver bastante gente passando. Enfim, mas em casa, assim, não tem muita coisa. Só ali no quintal, que vocês ouviram que tem uma criança gritando ali, né? Que é do vizinho. Enfim, aí do quintal ali, talvez dê pra usar, assim, mas... Mas se tiver área externa mesmo, acho que eu não vou usar muito, não, esse microfone aqui. Desliguei o microfone. Agora sem o microfone, o áudio normal já. E aí, é isso. Aí essa capinha aqui, ó. Eu já consigo colocar a lente aqui, ó. Conectei ela lá, tá vendo? Tá aqui, ó. Coloquei a lente ali, porque ele tem imó, aí não cai. Tá vendo? E tem um outro negócio também que é de uma outra lente também especial aí. Só que eu ouvi os vídeos dela e não gostei da lente. E é isso. Ah, e aí ele vem um tripézinho também. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês o tripé. Porque ele tá conectado aqui. Calma aí. Deixa eu conseguir minha cara que der ele. Aí. Ó. É isso aqui. O tripézinho. Ele é um mini tripézinho, ó. É tão bonitinho. Ó, quer ver? Ele é aberto. Calma aí. Tô cara de cansado, né? É que eu tô cansado mesmo. Ó. Ele é abertinho. Aí eu coloco ele junto aqui embaixo. E tem mais uma parte de acoplar também. Peraí, deixa eu ver que eu não consigo mostrar. É essa daqui, ó. São várias coisas. Esse negocinho de acoplar, tá vendo? Ó. Aí eu coloco... Ai, ele tá tentando achar minha cara. Peraí. Ó, é isso aqui, ó. Aí eu acoplo na lente também, na câmera. Pra ficar uma pegada melhor, assim. Pra poder segurar. E aí eu coloco o tripézinho aqui embaixo. Deve ficar melhor ainda também. E aí eu consigo colocar onde eu quiser. Deixa eu só pôr o quadril de minha cara. Aí eu coloco onde eu quiser. Tá vendo? Ah, e aí ele tem esse negócio de ficar seguindo. Pra onde eu tô indo. E esse negócio de ficar seguindo é bem melhor do que o da outra câmera que eu tenho. Depois eu vou fazer um teste pra vocês verem. Comparando um com o outro. É muito, muito, muito surreal a diferença, assim. Esse aqui, tipo, se eu sair andando, ele vem junto comigo. Só que ele tem um limite, né? Porque a câmera não vira tudo. Mas, ó. Tudo que eu tô fazendo... Pá, não sei o quê. Virei aqui, ó. E ele não me perde. Ou seja, na hora que eu estiver treinando, a câmera vai me filmar bonitinho. Porque quando eu ia fazer uns burpees no chão... Só que eu ia fazer um teste dos burpees aqui, ó. Tô aqui, ó. No chão. Aqui. Aí eu vou lá fazer um burpee. E... Ih, não deu certo. Errou! Me achou. Aí. Ah, agora deu certo. É. Se for muito rápido, não dá, não. Eu achei que fosse dar. Eu acho que só vai dar se eu estiver, tipo, muito longe da câmera. Mas, enfim. É isso. Me siga pra mais dicas. Bom, enquanto a roupa tá lá lavando, né? Vai demorar uma hora ainda. Vou aqui com o meu tapetinho. Ai. Arrumar aqui. Ai, perco. Eu tenho que pegar o aspirador. Esqueci. Tô só o pó da aviola. Mas se eu não aproveitar que eu tô no pique, se eu parar, já era. Então é melhor eu pegar o aspirador logo. Mas eu tenho que ser feito. E aí depois, quando eu for parar, eu vou parar e descansar. Deixa eu mudar aqui. Ó, porque que eu vou trocar o tapete. Será que vocês vão ver agora? Eu falei que ia ter vídeo. Mostrando tudo. Vou mostrar tudo. Pera aí. Ó. Tá vendo? Esse tapete aqui, ele é maior. Aí, esse tapete, ele é menor. Ele tá aqui provisoriamente, entendeu? E esse tapete, quando eu tiro a cadeira aqui, ó. O tapete vem junto. Ó, que bosta. Aí, eu vou colocar o outro tapete. Porque o outro não fica andando junto. E olha que mara esse aspirador. Ele não tem... Fio, ele é sem fio. Aí, fala que acaba rápido a bateria. Mas ele não tem fio, aí é mais fácil, entendeu? Eu consigo levar pra tudo quanto é lugar pra poder limpar. Pronto. Coloquei o tapete. Só que esse tapete, ele tem um porém, assim. Ele parece que tá sujo, entendeu? Parece que ele tá manchado, sei lá. Mas ele é assim. E quando o Rafael colocou... É que o Rafael lavou o tapete, por isso que eu coloquei. Mas quando o Rafael comprou... Ai, não lembro se foi o Rafael que comprou ou se foi o Michael. Acho que foi o Michael que comprou esse tapete. Pra colocar lá no salão. Aí chegou e ele não gostou. Não parece, não lembra, tipo assim... Quando tá no cimento. Sabe? Quando não rebocou. Quando colocou o negócio, assim. Enfim, mas ele é muito bom, assim. Na parte de ser maciozinho. Bolota ama, ficar deitado aqui. E é isso. Uma coisa a menos pra fazer. Bom, vamos lá. Tô chegando. Já vou deixar filmando, né? Pra não perder nenhum momento. O Rafael já mandou mensagem falando que já acabou lá. Acho que a princípio eles não vão perceber o que é. Porque a câmera é parecida com a outra câmera que eu tenho, né? Cheguei. Ali, ó. Salão. Tá aberta. Ixi. Então ali ainda já cheguei. Eita, meu Deus. E agora? Agora eu quero só ver. Ai, meu Deus. O Rafael vai me xingar, certeza. Ó lá, ó lá. Vamos ver. E aí... E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma